Porque, rapaz do céu, final de semana carregado de muita notícia, hein, gente? E olha só, se você sonha em aprender um segundo idioma, atenção, atenção, mas não tem condições de pagar um cursinho, presta atenção, o TFPR vai abrir vagas de inglês e francês aqui em Beltrão, isso mesmo, inglês e francês. Meu querido Matheus Vianais, tá no link cedinho nesta segunda onda aí, conta pra gente que novidade e que situação positiva também pra quem quer falar uma outra língua, né, Matheusinho? Bom dia, tudo bem? É isso mesmo, meu, bom dia pra você, pra todo mundo que tá aí nos acompanhando. Veja bem, o inglês é a língua, é uma das línguas mais faladas do mundo, é praticamente considerada a língua universal. E cada vez é mais importante ter ele fluente pra poder consultar no currículo e conseguir melhores oportunidades de emprego, assim como o francês também pode ser um bom complemento. É pensando nisso, que serão abertas novas turmas a partir do primeiro semestre de 2020 na UTF-BR aqui de Francisco Beltrão. Mas, num primeiro momento, serão feitas provas de nivelamento pra quem já tem um certo conhecimento, já começar um ensaio um pouquinho mais avançado. Serão cinco módulos de inglês e francês, e essa prova de nivelamento acontece no dia 9 de novembro, mas pra participar dela é necessário se inscrever até nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, pelo site da UTF-BR, que é o utfbr.edu.br. Lá vai ter um formulário onde você vai preencher com todos os seus dados, lembrando que não paga nada pra realizar essa prova, e no dia 9, então, será realizado este teste pra fazer o nivelamento técnico. O resultado vai sair só no dia 30 de outubro, né? Perdão, vai sair só no dia 29 de novembro, dia 30 de outubro, é o fechamento das inscrições até às 6 horas da tarde, e quem tem qualquer dúvida pode entrar em contato também com a Secretaria Acadêmica, lá na UTF-BR, mais precisamente com o pessoal do Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas, o Calem, que é o responsável por ofertar este curso. Mas é uma boa oportunidade, já que não cobra-se nada para os alunos que ingressarem nesses cursos de inglês ou então de francês, e é aberto pra alunos da UTF-BR a partir do segundo período, pra servidores e também pra comunidade externa. Então, quem deseja estar aí fluente em inglês ou francês, pode abraçar essa ideia de graça aqui na cidade, Romeu. Perfeito, uma ótima oportunidade, né? Valeu, Matheusinho, um abraço pra você, uma ótima semana. Daqui a pouco, Matheus Vora, que teve um monte de confusão aí no final de semana. Rapaz do céu, quanto trabalho pra nossa polícia, quanto trabalho pro trânsito, e aí a gente faz questão de começar o programa falando desta situação onde você pode ingressar no curso pra aprender a falar inglês ou francês com a UTF-BR, e não perca essa oportunidade.